Acordou, pentelho? Então agora você fica ligado porque é o seguinte, vamos conversar com Dance Music no H, Atração Internacional, é com vocês. Alexia! Alexia, no H, pra você neste sabadão! Yes! Thanks again for you, Alexia. It's a big pleasure to have you again. Thanks for inviting me one more time. Chau galera! What does it mean? Thank you, Alexia, the party. How's your Portuguese now? Como é que tá seu português? Improving? É, e ora? Não falo muito bem, mas eu entendo. Se você falar devagar, eu entendo tudo. Você entende tudo em português? Tudo, tudo. Então agora é o seguinte, a galera vai pular, a galera vai dançar com Alexia no H+, Zapfnew! Tchau! Amém. 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 Amém.